A vice-presidente do Senado italiano acredita que Mário Monti é o homem certo para colocar a Itália na rota do crescimento. Emma Bonimo admite, no entanto, que há ainda um longo caminho pela frente. Monti é uma pessoa extraordinária e muito digna. O problema são as exigências das corporações deste país e as reformas que deviam ter sido feitas há mais de 20 anos. Será Mário Monti capaz de restaurar o papel da Itália na Europa? Penso que esse deve ser um esforço de todo o governo do país e, claro, do Primeiro-Ministro, com o apoio que sempre tivemos da Europa e do Presidente da República. Mas repito que esse deve ser um esforço conjunto. A Europa dos políticos parece ter terminado. É chegada a hora dos tecnocratas? O problema é que a Europa política nunca chegou a arrancar. O verdadeiro problema, e mesmo Kold e Mitterrand, estavam conscientes em 1991 que não podemos ter uma moeda estável sem termos um governo e um ministro da Economia estáveis. E sem ter uma Europa política e que federalista significa para mim ter, desde logo, uma política externa e uma política de defesa comum. Per me, da federalista, obviamente, vede in prima fila proprio a política, cioè a política estera comum e a política de defesa comum.